Galera, chegamos a 6.666 seguidores no Instagram e se você ainda não é inscrito, me siga lá, valeu! Fala galera do Magic and Roll, esse aqui é mais um Magic and Roll News E hoje a gente vai começar com uma notícia envolvendo Zach Wilde Ele comentou a escolha de Axl Rose pra substituir Brian Johnson no E-C-D-C Pra quem não sabe, o Brian Johnson teve que se afastar do E-C-D-C por problemas de saúde Mas especificamente, ele tava meio que ficando surdo E o E-C-D-C escolheu Axl Rose pra substituí-lo durante alguns shows Zach Wilde disse que todo mundo tá esperando a volta de Brian Johnson Todo mundo tá esperando que ele se recupere o mais rápido possível Mas que ele não vê outra pessoa melhor que Axl Rose pra assumir os vocais da banda Nesse período de tempo que o Brian vai se ausentar Mas a gente sabe que o Axl não vai ficar no E-C-D-C pra sempre Que é só pra cumprir esses shows da banda que já estavam marcados Mark Ramone, ex-baterista do Ramones Tava fazendo um show no Rio de Janeiro E por volta dos 45 minutos do espetáculo Ele simplesmente deixou o palco e não voltou mais Não se pronunciou, não disse o motivo de ter abandonado o palco Praticamente na metade do seu show E até agora tá todo mundo sem entender Na hora do espetáculo lá A produtora esperou um tempo pra ver se ele ia voltar E de repente as luzes se acenderam A galera começou a vaiar sem entender o que tava acontecendo E tiveram que ir embora Sem um encerramento, sem um pronunciamento de alguém no palco Simplesmente o cara sumiu, ninguém falou nada E o show teve que ser encerrado Até agora ninguém se pronunciou sobre o acontecido DJ Ashba disse que Axl Rose queria ele na atual formação da banda Ashba disse que não aceitou esse convite do vocalista Porque sentiu que ali não era o seu lugar Ashba, que é assumidamente fã da banda Diz que está muito feliz porque duas das suas bandas favoritas estão de volta Guns N' Roses com Slash, Duff e 6AM, sua banda atual Um festival dos sonhos vai acontecer em Indio, na Califórnia No mesmo local que aconteceu o festival Coachella Que o Guns N' Roses se apresentou Esse festival vai contar com nomes como Paul McCartney, The Who, Roger Waters, Ron Stones, Bob Dylan e Neil Young Além disso, algumas fontes tem dito que esse festival pode acabar vindo pro Brasil em 2017 7 mil fãs belgas pediram dinheiro de volta do ingresso do show do ICDC lá na Bélgica Eles não gostaram do anúncio de Axl Rose assumindo os vocais da banda E não estão mais afim de assistir o show, ou seja, pediram o dinheiro de volta Cerca de mil fãs que estavam na fila de espera Podem ser que recebam alguns desses ingressos E aí os 6 mil restantes vão ficar à venda novamente Acredito que vai vender tranquilamente esses 6 mil ingressos Essa raiva dos fãs do ICDC tende a diminuir com o tempo Porque alguns áudios dos ensaios da banda com o Axl nos vocais tem vazado E tem surpreendido muita gente O vocal do Axl tá muito bom Assim, eu não vi ninguém criticando ainda Pelo menos esses áudios que vazaram E tudo indica que logo no primeiro show o Axl vai surpreender todo mundo E aí a galera vai correr pra comprar ingresso E muito provavelmente já vai ter esgotado de novo Saíram aí alguns boatos de que o Prince, que faleceu algumas semanas atrás Estaria com AIDS Os boatos dizem que ele foi diagnosticado com AIDS lá nos anos 90 E que recusou o tratamento, o que pode ter acarretado na sua morte Imagem divulgada no Facebook e no Instagram do Guns N' Roses Pode ser a capa de um novo álbum da banda Algumas especulações surgiram hoje sobre isso Mas na minha humilde opinião, isso não tem nada a ver A gente foi investigar essa imagem E ela se trata da exposição que aconteceu Antes do show no Tronblador na Tower Records em Los Angeles O show do Guns N' Roses, o primeiro show surpresa na volta da banda E que essa foto seria uma das séries de imagens que serão lançadas pela banda Dessa exposição que rolou na Tower Records Eu não tiro a hipótese disso ser uma capa do álbum do Guns Mas pra mim as chances disso ser verdade são tipo uma em um milhão Se o Guns N' Roses for lançar um álbum novo, na minha opinião Isso vai acontecer lá pro final do ano Ou só quando acabar a turnê mundial da banda Esse foi um compilado das notícias mais acessadas durante a última semana Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal pra receber todos os vídeos A gente tem vídeo de segunda, quarta e sexta-feira no canal Toda quarta-feira vídeo de notícia aqui Siga-me nas redes sociais E até o próximo Magic and Roll Valeu!